Ai meu pai, eu tô muito feliz, Tiago, muito feliz. Eu vim com esse propósito, eu sempre falei, era muito mais pela experiência, pelo amor que eu tinha pelo programa. Minha vida já mudou, a minha família também. Então assim, não tem como não estar feliz. Agora vê meu pai eterno no mundo como é que tá. Gil, você fez uma trajetória muito legal. Você viveu o programa, você até pra nós, pra fazer a seletiva.